Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um modelinho super fácil, é de lacinho, que teve alguém aí me pediu um modelinho de lacinho e eu vim mostrar pra vocês o lacinho que eu sou acostumada a fazer. Essa cor que eu mostrei pra vocês é o clarinho, é azul hortência da marca PVA e o azul escuro é o azul primário da marca DecorFix. Mas primeiramente eu matizei as duas cores ali, este pincel que eu tô usando já tá muito velho, já ia trocar faz tempo, mas não deu certo. Esse pincel é da Relomini número 6, ele está adaptado, tá? Primeiramente eu começo fazendo essa pétala de coração, essa parte de coração, no caso com uma banda maior do que a outra, tá gente? Esse mesmo formato dá pra fazer borboleta também, depois eu vou trazer vídeo pra vocês verem. Aí depois de você fazer essas duas bandas do laço, né? Eu não sei qual a melhor forma pra dizer, mas vocês entenderam, né? E esse vídeo tá mais lento, eu acho que dá pra vocês entenderem melhor. Eu dei uma segunda de mão pro desenho ficar mais coradinho, mais vivo, olha pra vocês verem a diferença que deu. Aí vocês fazem isso nas duas, nos dois laços pra ficar uma cor bonita, uma cor mais viva, tá? Depois dessa parte, gente, a gente vai fazer a parte de baixo do lacinho, que é aquela fitinha que fica solta, né? Daí eu fiz mesmo com o mesmo pincel, só encostei e puxei pra baixo, ó. As duas eu fiz igual. Eu tenho outro modelinho desse aí na minha página, só que ele é vermelho. E no lugar de uma fitinha do laço, tem uma florzinha, ficou muito linda, ficou um charme, eu fiz pro Natal. Então, quem ainda não conferiu, vai lá conferir que vocês vão amar. Essa tinta preta, gente, é o nanquim e o corante. Eu misturei as duas cores, peguei meu pincel filete da Miss Friend, que é o meu preferido. Tirei ali todo o excesso da tinta e comecei a fazer o contorno. O contorno é bem simples, você vai só contornar o que já tá pronto, com todo cuidado e delicadeza, porque o contorno, gente, se você estragar o contorno, estraga todo o desenho, né? Olha, como vocês podem ver, esses risquinhos do meio ficou meio grosseiro, né? Não ficou tão legal, como eu gosto, né? Eu gosto de dar um resultado legal, assim, com contornos fininhos. Mas esse aí não ficou, mas como o vídeo já tava gravado, eu resolvi postar mesmo assim pra vocês, porque de repente ajuda alguém. Depois eu vou trazer um lacinho mais bonito, desse mesmo modelo, porém mais bem feito, e também de uma outra cor, né? Pra ficar mais legal. Porque esse azul eu achei que não ficou tão legal, assim. Eu acho que eu posso melhorar. Depois eu fiz essa parte de dentro, que é só fazer esse estilo aí do lacinho. Eu fiz nas duas partes do laço. E nos dois, nos dois também, né? Nos dois pares. Dois pares não, no par. Que foi nos dois lacinhos ali, não gravou direito, né? Não gravou nada, na verdade. E depois, gente, dessa parte, eu vou usar uma pedrinha de Esvarovski pra finalizar o desenho. Eu tô aplicando ali com a caneta de base, a base para películas, né? Que eu uso. Você pode também finalizar ele e depois colar a pedrinha, tá? Com a mesma base para películas da Blunt. E esse foi o resultado do nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com as suas amigas. Tchau.